Pra nós rap é coisa séria, certo? É um passo do precipício Muito louco já fez o que nós faz Vai lá Vixe, aí Rap pra nós é coisa séria Vingança e justiça domina as artéria Virtude da mentira maquiada Verdade tem que mostrar clara E tem ferida que o tempo não sara No deserto do Zara A fé faz nascer até feijão Fuzil da verdade com pente estendido Tanto coração corrompido Difícil arriscar e não ter tempo perdido Que rouba de terra Não faça mais parte do povo e do tido Que tem percorrido de mal É que o relógio não para pra te esperar É foda que ele espera ninguém Sem rap motivo não existe Por isso a resistência resiste, persiste É triste o roteiro do filme nacional Várias fita louco de vir em Tavaro um sinal Na neurose o veneno letal Vamos ver quem é quem no final E esse aqui me sufoca Trocarão os valores sem rumores De alguém troca O tiro da rota Polícia, malícia, injustiça e matança Mas minha esperança não se importa E eu, eu vou falar o que pra quem? Se pra nós tá errado e pra quem governa o estado Está tudo bem Quem confiar nessas horas? Insegurança traz o medo e a confiança vai embora Esse é o sofrido brasileiro que acorda cedo com medo do mal Na trilha que segue o enredo, calunia e tudo veneno é letal E eles criam mentiras que chegam no seu consciente de um modo real E o habitual pro meu povo é se entregar E o triste é perceber que parece normal Vários nem tão vivendo, mas nem tão moscando Já até tão prevendo o final E tantos passam fome, o homem é individual E os acomodados a se acorrentar E eu queria ter motivos pra esse inferno virar céu Então, apenas um sonho de um mano Que tá procurando a fuga de papel Palavras só são cumpridas com assinatura e papel E o que são poemas? Já que elas não tem valor pra vida Minha própria vida eu preciso comprar pintel Seus sabores, preços e valores e a tua liberdade o vento já levou Olho pra cima implorando chuva de amor Por esse ódio não ser sequela do dilúvio que passou Perigo pro povo, programação promove, pane, pane Cupera um pouco, pare e peça, proclama e peça Progressa, é preciso as pressas Nessa injustiça imensa, quem sabe o dia ainda encontro minha paz Pego carga, pago preço, preciso preço e pilantra Penando pra promover pausa pós-petulância Por isso, pupila e pane não pode pilotar espada E essa escada eu vou subir ainda mais Perigo pro povo, programação promove, pane, pane Cupera um pouco, pare e peça, proclama e peça Progressa, é preciso as pressas, nessa injustiça imensa Quem sabe o dia ainda encontro minha paz Fuga de Babel, primeiramente E o medo sai pra dominar as mentes na solidão A sensação do impossível E a casa cai pra mostrar pra gente que a vida não é um game Mas passa o tempo e sobe o nível E pelo que resta da minha sanidade Fato pelos quatro lados da cidade Falo!